Olá, minha gente. Na tarde de ontem, segunda-feira, nós anunciamos programas importantes para a nossa população. O Refim Extra, que é sobre dívidas que o cidadão tem com a Prefeitura, sobre taxas de água e esgoto e também sobre habitação que seja vinculada a financiamentos com o município. No dia de hoje, nós estamos anunciando o início dos exames de endoscopia e colonoscopia, que também nós estamos aí com chamada pública desde 2019. E só agora nós conseguimos duas empresas para executá-las em Uberlândia. É Igep e Endovita. Portanto, esses exames deverão ser iniciados imediatamente e serão 400 procedimentos meses. É bom que se diga também parte do pagamento da tabela SUS e parte do pagamento de recurso municipal. E também dizer que esse chamamento público fica em aberto até dezembro deste ano, para que outras clínicas possam também virem a fazer parte deste programa e atender a nossa população num momento tão importante como este.